Música Gente, vocês que me conhecem já há tanto tempo aqui no programa sabem que eu adoro passar pra vocês as dicas super bacanas que a gente vai descobrindo até quando vai fazendo o programa tu vai encontrando pessoas, serviços especiais que nem sempre as pessoas conhecem e hoje eu vou apresentar pra vocês um lugar que pra mim foi muito especial bom, pra vocês terem uma ideia, eu estava fazendo uma gravação na Mesoclínica que é bem aqui pertinho, eu estou na Miguel Tostes, entre a Casimiro e a Vasco da Gama e eu precisava de uma cadeira pro meu marido, de uma cadeira confortável, de couro passei na frente de uma estofaria chamada Estofaria Venturini e vi essa cadeira na entrada da loja e resolvi parar e quero dizer pra vocês assim, que eu fiquei impressionada com o trabalho em couro que a Estofaria Venturini faz a Estofaria Venturini também é uma loja que trabalha com antiguidades gente, o trabalho deles é maravilhoso e é por isso que eu estou aqui, pra dar o meu depoimento e pra mostrar pra vocês, porque foi assim que eu descobri a Estofaria e loja de antiguidades Venturini eu entrei aqui, bom, não preciso dizer pra vocês que eu enlouqueci com as coisas além do trabalho super sério eles têm assim, ó, são de uma competência de uma competência, assim, impressionante eu quero, e hoje eu vou mostrar pra vocês resolvi dar uma voltinha por aqui pra passar essa dica feminíssima super quente olhem o que é, gente essa escrivaninha a Estofaria Venturini também trabalha em fabricação de móveis sobundida e trabalham também com recuperação e restauração de móveis antigos então eles fazem um trabalho maravilhoso hoje a gente sabe, assim, a importância que tem aquele móvel que a gente herdou aquele móvel especial que está lá num cantinho e que a gente tem que dar aquela revitalizada a gente sabe a importância e o valor que isso tem mas isso tem que trazer pra pessoas que vão fazer um trabalho super sério olhem o que são essas vergeras, gente os consultórios, a Joyce, que é a proprietária aqui estava me dizendo que os consultórios, as clínicas médicas pedem muito as vergeras então eles fazem vergeras grandes fazem vergeras menorzinhas, olhem o que são essas pontroninhas e olhem o que é o acabamento o que é o trabalho em couro essa dica também fica pros decoradores por os arquitetos que nem sempre conhecem eles fazem toda a restauração desses móveis aqui de estilo a gente encontra também lustres de cristal como este aqui existem, assim, ó, muitas peças que eles podem pedir pro outro porque são duas lojas uma na José do Patrocínio e outra aqui na Misel Postes olhem essas banquetinhas, gente eu herdei da minha mãe uma banquetinha assim e que eu vou trazer aqui pra fazer um capitoneiro que eu achei que ficou um espetáculo recaminhês esse tipo de móvel aqui a gente tem que entregar pra alguém de confiança pra uma empresa de confiança e depois que a gente conhece aqui a estofaria e loja de atividades Venturini a gente se encanta não, olhem o que é esse conjunto claro que nós estamos aqui na loja então a gente, pra olhar tudo vai assim se apertando mas dá pra ver muito que coisa legal olhem o que é essa poltrona pra ter no quarto bárbara, né? bom, essa aqui, ó é uma poltrona da Tona Arte e que ela foi revestida de couro e olhem aqui os acabamentos no couro que tem, gente tem muita, muito revestimento legal a gente vem aqui, escolhe e eles entregam assim, ó trabalho maravilhoso bom, a estastaria da Trini também ela é especializada em dourar dourar as peças olhem aqui, ó essa cadeira de estilo que bárbara e olhem todas as padronagens que a gente encontra aqui de tecidos não, e o que é essa? essa banqueta aqui pra botar na beirada de uma cama de casal não ia ficar lindo? lindo, não é? então vamos ver pra cá mais um pouquinho ó, pra quem gosta de alguma cadeira com estilos são todas peças que estão à venda, tá? mas você pode trazer a sua peça recuperar ou fazer o seu móvel sob medida olhem o que é esse balcão aqui isso aqui faz parte das antiguidades essas poltroninhas assim, ó de quarto que são bem pequenininhas olhem essa aqui pra quem gosta de uma peça mais lisa bacana, não é? e eu vou levar vocês também pra uma outra sala que tem muita coisa pra gente ver olhem o que é esse trabalho aqui, ó gente o couro todo trabalhado com taxas então são cadeiras que foram todas elas restauradas aqui pela Venturini e esse aqui é um trabalho maravilhoso que eles fazem isso aqui é uma cadeira de medalhão, ó toda ela em dourado hoje vocês conheceram um pedacinho da estofaria e loja de atividades Venturini mas semana que vem eu vou mostrar um pouco mais pra vocês a Venturini fica aqui na Miguel Tostes entre a Vasco da Gama e a Casimiro de Abreu à direita de quem desce veio pela Casimiro entrou na Miguel Tostes à direita de quem desce super fácil de achar não deixa aquele seu móvel super bonito que tem um valor além de ter um valor sentimental estragando no canto da casa traz pra cá deixa ele lindo pra deixar a casa cada vez mais bonita a estofaria Venturini e loja de antiguidades é a nossa dica hoje super quente feminíssima aqui do programa porque vocês sabem se eu entrei se eu gostei se eu usei é óbvio que eu indico pra vocês